Este carro saiu da pista e capotou depois que o motorista perdeu o controle da direção. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira na rodovia que liga os municípios de Itapetinga e Potiraguá, aqui no sudoeste baiano. Chovia no momento do acidente e o veículo caiu numa ribanceira, como é possível observar nas imagens feitas por pessoas que passavam pelo local do acidente. O motorista foi identificado apenas pelo prenome de Orley, corretor de imóveis e morador da cidade vizinha Itarantim. Ele usava o cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu. A pista molhada e o mau tempo podem ter colaborado com o acidente. Eudo Mendes, para o Itapetinga Repórter.